Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes. Você está na Rede Boas Novas. Que prazer, mais uma vez, entrar aí na sua casa e abrir o nosso espaço para você, que é o nosso convidado principal. Queria chamar você também para participar do nosso programa, não só assistindo, mas também dando sugestões de temas, de receitas, enfim, você manda nesse programa. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato, código 21, 2112-6222. Se você prefere aí um contato do WhatsApp, vai aparecer aí na tua tela. WhatsApp, gente, eu ainda não aprendi esse número do WhatsApp. 10 a 0 para o número do WhatsApp. Cadê? Tem? Não tem? Tudo bem. Apareceu! Participe do Espaço Feminino. WhatsApp, código 21, 9, 8, 1, 5, 1, 0, 0, 69. Você faz o Espaço Feminino, sei o que ele é. E hoje nós vamos conversar sobre o respeito e os limites no casamento. E para conversar aqui comigo, Paula Emerick, que é psicóloga. Bem-vinda mais uma vez. É, obrigada, gente, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. Legal. Tereza Amorim. Na verdade, eu nem ia dizer minha xerada, mas eu que sou xerada dela, né? Então, Tereza é psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Mais uma vez também, bem-vinda. Tá bom, e eu que agradeço mais uma vez aqui o convite. Obrigada. Na cozinha, Nath Vilaça. Ela vai nos ensinar a fazer brigadeiro de limão siciliano. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E na música, e também bate-papo, é um convidado nosso, Claudinho Maciel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. E aí, meninas? E aí? É um tema difícil. Só trazem vocês para a poleira aqui, né? Falei isso lá dentro. Foi, vocês não aceitam. Ninguém me chamou para nada fácil. Digo, vocês ainda aceitam. Ninguém me chamou para fazer um brownie, assim, um negócio... Um mousse de maracujá. Só pra ver que a Paula já esteve aqui mais vezes, né? É, eu duvido. Cozinha? Poxa, esse negócio pronto, assim, é fácil. Olha aí, fica a dica, produção. Hoje o nosso tema voltando, voltando, voltando. Respeito e os limites no casamento. Primeira pergunta que eu tenho para vocês, já para começar a esquentar aí as turbinas. Quais os pontos essenciais para estabelecer limites no casamento? Boa pergunta, né? Pergunta delicada, né? Primeiro vamos falar dessa delicadeza que é o casamento. É. Né? Que coisa mais linda e ao mesmo tempo tão frágil, né? E a gente, na verdade, eu sou uma terapeuta de casais também. E eu gosto sempre de pensar, por que será que os casais, né? Quando se conhecem, criam determinados contratos implícitos, que não são falados, né? Desde lá do namoro. E que ao longo da relação, cria-se um casamento e acredita que aquele contrato que foi feito de uma maneira implícita lá no namoro, ainda está valendo no casamento. Sem que eu tenha falado para você qual era o contrato. Quais são as minhas expectativas em relação a você, né? Sem querer também saber quais são as suas em relação a mim. Então, relacionamento é algo muito complicado, né? Dá até canceruxa. Ser humano é uma coisa complexa. Que bom que a gente trouxe uma pessoa certa para falar sobre isso. E quando a gente estabelece qualquer tipo de relação, já está implícito as expectativas. Principalmente se ela envolve algum tipo de afetividade, né? Então, parece que o outro tem sempre que cumprir as necessidades. O que faltou de mim lá atrás, de papai e mamãe, enfim. Todas as minhas questões emocionais deveriam ser supridas com a pessoa que eu escolhi para ficar comigo, né? Então, aí já começa por aí que é algo realmente muito complicado. E acho que as pessoas deveriam buscar... Eu sei que isso não acontece não, tá? Isso é uma ideia, assim, o ideal de uma terapeuta de casal. Que as pessoas buscassem terapia antes mesmo... De casar. De casar. Quanta coisa evitaria, gente? Quanta coisa. Porque as pessoas só procuram terapia de casal quando a coisa já está num... Num estranho. Quantos já me buscaram? Tipo assim, não, eu ia aí ou eu ia para um advogado. Então, a gente tomou a decisão de primeiro conversar com você. É quase como última instância, né? Exatamente. Exatamente. Paula? Então, compartilho de todas as ideias da minha colega de profissão. Melhor dos mundos seria esse, né? Mas aí talvez a gente não pagasse nossas contas. É, talvez. Talvez. Então, há uma necessidade, que bom que a gente existe, né? Que bom esses que têm a consciência disso vão buscar ajuda. Porque a gente tem uma outra fatia da sociedade que, identificando a necessidade, tem um preconceito com profissionais da área de saúde e aí preferem dar falência para o sistema familiar do que ir lá buscar ajuda, né? Mas eu acho assim que tudo na vida, não é só o relacionamento, não. Se a gente se esmerar, se tivesse comprometimento de fazer com excelência, né? Eu acho que tudo ia funcionar. A gente tem muito isso na vida acadêmica. Eu não sei se você percebe isso, mas todo mundo chega muito bem resolvido, assim. Mas não tem isso para ser pai, não tem isso para ser mãe, não tem isso para ser mulher, não tem isso para ser marido. A gente não tem, não se esmera, não tem esse... Ah, a gente vai levando. Eu gostei dela, ela gostou de mim, a gente casa e vai tocando a vida. À medida que for aparecendo as necessidades, a gente vai resolvendo. E não é assim, né? A toque de caixa. Afinal, é toda uma vida minha, junto com a sua vida, expectativas criadas para uma vida em comum, que a gente fala lá no altar, que até que a morte nos separe. Então, imagina, você vai ter todo um projeto para executar, onde você não teve comprometimento nenhum para se formar ou para adquirir informações para fazer aquilo com excelência. Então, o ideal seria fazer isso antes, né? Que cada casal carrega, né? Mas eu acho que a tua pergunta, eu não sei se a gente já respondeu, a gente já falou algumas coisas aqui. Mas se não respondeu, a gente vai segurar, porque vai ter muito tempo e eu já vi que o programa vai ser quente. Mas eu queria ouvir uma música do Claudinho, a música Quando Jesus Estendeu Sua Mão, do CD Clássicos do Evangelho. Eu já fiquei feliz quando eu li Clássicos do Evangelho. O espaço é todo seu. Obrigado, obrigado. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Agora me regocijo desde que eu o aceitei E na tempestade posso sossegar Pois em Cristo eu fui liberto dos perigos e do mal Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Para mim Para mim Para mim Gente, em casa eu vou me sentir gourmet É, gourmet é muito sucesso esse brigadeiro É fácil? Muito fácil, muito fácil Legal Então vamos lá O que a gente precisa, quais são os ingredientes E anota aí, você que está em casa Para fazer esse brigadeiro de limão siciliano Então, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado 10 gramas, que é uma colher de sopa de manteiga sem sal Raspas de 2 limão siciliano E glucose Esse glucose, ele serve para não deixar o brigadeiro açucarado E ele fica bem cremosinho E ele é encontrado em lojas especializadas de confeitaria É muito fácil de achar Não é tão difícil Não é difícil Legal Então a gente vai misturar todos os ingredientes Lembrando, Nath, antes de você continuar Pode botar Que se você aí quer mandar essa receita para alguém Gostou e tal Daqui a pouco esse programa vai estar lá no nosso canal do Youtube Essa receita vai estar lá no nosso site E aí você pode anotar, compartilhar Mandar para quem você quiser Vem com o contato da Nath Exatamente Então aqui nós temos a lata de leite condensado Que sozinha já é gostoso, né? Exatamente A manteiga As raspinhas do limão É muito importante ter muito cuidado Quando for raspar o limão siciliano Porque se pegar na parte branca O doce fica muito amargo Então tem que ser bem superficial Superficial, isso E agora A glucose É bem durinha, né? É, ela é bem durinha Tipo um açúcar Um ponto de bala, assim Aí a gente mistura Antes de ir para o fogo No fogo ele amolece, né? Isso, é Ela vai amolecer no fogo Aí levamos para o fogo Em fogo baixo E misturamos É muito importante também saber o ponto exato do brigadeiro Porque o brigadeiro Se você deixar muito ele passar muito do ponto Ele pode açucarar E você perde um pouco da massa E não fica aquele cremoso Então a pergunta aqui não quer calar Qual que é o ponto, pelo amor de Deus? Então a gente vai mostrar aqui o ponto exato do brigadeiro Ele ferve, não? Vai ferver Vai soltar da panela Certo E assim que ele soltar da panela A gente despeja no prato Aí tem que deixar esfriar Isso Geralmente é bom deixar de um dia para o outro Que é o tempo para os ingredientes estabilizarem E você conseguir Aporar tudo direitinho, né? É, conseguir enrolar bem Está esquentando aí? Tá Tá, então beleza Isso que é importante, né? E simples, né? Para praticamente feito Muito simples, muito simples Daí para frente E para confeitar A gente usa o pedaço de suspiro Tu só quebrou? Só quebrei o suspiro Fica em pedaços Aí a gente enrola com o suspiro Fica maravilhoso Então vamos fazer assim Se bem que já está quase fervendo aí Já É rápido, gente? É, bem rápido Já ia dizer Eu vou lá conversar E depois a gente volta Mas se bem que até esfriar Vamos fazer o seguinte Pode ser Eu vou lá Sem pressa Termina Põe para esfriar E daqui a pouco a gente volta Então tá Só para dar uma enroladinha Nesse suspiro Pode ser? Pode ser, produção? Pode ser Então vamos embora Vou voltar Não deu para comprovar Antes de vocês Que ainda não está pronta Acho que é só o sinal, né? Deus é bom Então, voltando A gente terminou E aí eu interrompi a Tereza É, eu acho que a gente não respondeu ainda A sua pergunta Enfim Na verdade Vamos pensar Uma questão Que eu acho que é fundamental Que você colocou aí Que é a questão de limite Isso Então eu gosto muito De usar um termo Que é fronteira Que tipo de fronteira Que se estabelece Nas relações É sempre uma coisa Muito delicada Porque quando a gente está Numa relação A gente acha que Pode fazer uma grande Misturado Uma grande confluência Com o outro E muitas vezes Você perde, né? O que que sou eu? O que que é o outro? E aí com isso Se perde muitas vezes A própria elegância Que se deve ter Em qualquer tipo de relação Principalmente Numa relação Afetiva Então A gente tem que lembrar Que uma relação É um casamento Um namoro Na verdade São três Não são dois Né? É, são três É a pessoa Mais o parceiro Mais o nós O nós também É uma outra entidade Que se estabelece ali Legal isso Né? E a gente esquece Então, peraí Sou eu Isso é você E isso é o nós Né? Do que que você está falando De mim Ou da nossa relação Do que que está Constituído ali Legal Né? Então eu posso gostar De coisas Que o outro não gosta Que não vão estar Incluídos na relação Como é que a gente Vai negociar isso Né? A negociação É um negócio interessante Aliás, eu acho Que tem uns termos Eu também faço trabalho Dentro de empresa Né? Tenho o MBA E acho que Algumas linguagens Que estão dentro da empresa Podem entrar Numa relação Também Negociação Estratégia Tudo isso tem que estar presente Nas nossas relações Então é preciso negociar O tempo todo É porque quando a gente Pala de negociação Parece que a gente Está falando, né? Mais econômica Parece que fica frio Fica uma coisa Meio distante Na verdade Qualquer relação Ela tem algum tipo De negociação Estratégias Então, a comunicação É algo fundamental Né? São tantas coisas Que eu não sei Se a gente vai conseguir Suprir todas as necessidades Você pode repetir A sua pergunta? A minha não Foram sugestões Que chegaram até mim Da produção Mas é uma pergunta Muito boa De repente Eu acho que Se não estivesse aqui Na conversa A gente ia chegar Nessa pergunta A pergunta é Quais os pontos essenciais Para estabelecer Limites no casamento? Eu acho que esse negócio Das três entidades Já é uma coisa Fantástica E se identifica, né? Mas como na empresa Como no casamento Como em qualquer outra relação Independente De ser marido Ou mulher Mulher Eu acho que o respeito Ele é uma boa base Respeito, amor Porque eu só vou fazer Eu só vou até onde Meu limite é até onde É o limite do outro Aquela história da empatia, né? Aliás, Jesus traduz isso lá na Bíblia assim Esquece aquele Tudo que foi feito lá em Moisés Considera o seguinte agora Amar a Deus sobre todas as coisas E é o próximo como a ti mesmo Pega isso aí Perfeito O próximo como a ti mesmo Se a gente for traduzir Para psicologia É o tal da empatia Senta na cadeirinha do outro E vê se nessa cadeirinha Você ia gostar de estar recebendo isso Você ia gostar de estar Sendo invadido Se você ia gostar de não estar sendo considerado Não estar sendo respeitado E reverte na mesma moeda Eu acho que essa é a base do limite Na minha opinião Se a gente olhar Se a gente falar assim Ah, mas eu não sei se ele ia gostar ou não Você ia gostar? Faz essa perguntinha E tá bom pra você É um bom termômetro, né? As pessoas elas agem no outro Parece que o outro é uma planta E ela é o ser humano Da maior sensibilidade do mundo, né? Ela não suporta Ela tem limites Ela quer novos contratos Mas quando ela invade o outro Ela esquece toda essa régua Eu tava lendo esses dias um livro Sobre casamento E ele falou Por que? Que algumas coisas que antes No namoro, por exemplo Eram coisas que chamaram a nossa atenção Sim Que nos atraíram No nosso parceiro, parceira Quando parece que é a partir da hora que se casa Plut Mas ela comentou isso aqui Desliga um pontinho E isso se torna Ela comentou isso aqui A coisa que irrita Que gera problema E briga E afasta E enfim Ele falou Ele foi claro Ele falou A não ser que a gente Reencontre Onde só atraiu Não tem como dar certo, né? É, não sendo Eu acho que tem Exatamente essa questão das expectativas Expectativa é um negócio, sim, terrível É o mal da humanidade, né? É o ponto neurótico Todos nós temos Nas nossas relações A gente tá sempre esperando Alguma coisa do outro Sem que o outro saiba Até o que a gente tá esperando A gente parte do princípio A gente quer que descubra Eu falei, como assim? É Eu estou com sede E aí parte do princípio As relações afetivas São muito complexas mesmo Porque a gente acha Que o fato do outro me amar O outro tem que saber Quais são as minhas reais necessidades Naquele momento A gente chega a esse ponto neurótico E não pode dizer que ninguém chega Porque todo mundo chega mesmo E isso a gente descobre É um dia a dia Tereza Que não é só isso É uma gota d'água De muitas outras coisas Que às vezes A gente volta lá Para aquela percepção Que ela teve Do ciclo Da relação de negócios Da relação empresarial Você observa Que depois que assina o contrato Nos negócios Nas empresas Isso não te dá uma estabilidade Você só passa a ser funcionário E andar naquele contrato E ter aquelas exigências Para continuar sendo funcionário No casamento Há um relaxamento Assinei o contrato Agora ela é minha Posso fazer o que eu quiser Porque agora ela já assinou o contrato Pode engordar Posso me tornar o que quiser Pode ver Ele já assinou o contrato comigo Então há um relaxamento Que nos negócios não tem É isso que acontece Na terapia de casal Quando o casal chega A minha primeira pergunta É assim Vocês estão afim de rever o contrato? Que às vezes nem se tocaram O que estava escrito nesse contrato Ele tem que ser refeito Ele tem que possivelmente Colocar cláusulas novas Isso Quer dizer Em que momento Que esse casal está indo Para a terapia Você quando falou assim A gente não teria trabalho Eu acho que até que a gente teria trabalho Se as pessoas Muito Eu gostaria de encher Ah me apaixonei Acho que eu quero casar Ah o anterior Então eu vou lá Para ver como é que está As pessoas às vezes até tem medo Né De ir De mexer naquilo ali Dá que aquilo ali Não vai dar muito certo Lá na frente Será que vale a pena? Né As pessoas arriscam De uma maneira Como se fosse um contrato de Não é fácil Porque hoje está todo mundo Eu percebo assim Você me corrija Se for diferente O seu olhar Está todo mundo tão carente E as relações elas estão Tão fúteis Tão frívolas Tão superficiais Que eu achei um cara E aí ele se torna O amor da vida dela De um dia para o outro Não sei se é por Pela carência Pela necessidade Por esse mundo Tão nissime hoje Que está Aí a pessoa Ela não vê Se os valores dele São parecidos com o dela Se os contratos Eu acho que ainda tem Outra coisa somada Né Eu gosto sempre de falar Da neurose Que as vezes que eu falo aqui É de uma maneira suave Ninguém precisa ficar Ai meu Deus Eu sou neurótico Todo mundo é neurótico Admite isso Que é tão mais fácil Quando a gente aceita A gente tem sempre Algum ponto cego Que a gente não percebe E essa questão Da gente esperar do outro É um negócio muito sério mesmo Né Então em terapia de casal É É um momento muito delicado Que o outro fala Mas você nunca me falou isso Mas desde que a gente namora Eu esperava isso de você Né Desde que enfim A gente se relacionou Teve filho Enfim Seja lá o que for Eu esperei isso de você Mas o outro não soube Quer dizer Você não deu O negócio é tão doido Que você não deu nem chance Pro outro saber Quais são as suas necessidades E a gente parte De um outro princípio Também perigosíssimo É Aí eu amo você Você me ama Ok Quando a gente casar Eu dou um jeito nisso Jugo desigual né É o famoso Dou um jeito nisso Entendeu A mulher acha que vai acabar Com o futebol do homem Né Que vai mexer ali Com a rotina dele Vai Entendeu Se ele é bagunceiro E talvez as coisas Simples Simplesmente Se multiplicam Se amplifica De uma maneira Quando a gente namora Deu o problema Vai cada um pra sua casa Não lida com o problema Você vai se esmerar Em voltar no outro dia E tentar resolver Aquele impasse No casamento Filho Deu o problema Você vai dormir Na mesma cama Toma Você vai olhar Um pra cara Do outro dia inteiro E você Se não É pra mim A verdade é Que se você É A única coisa Que justifica Claro É estar casada É o amor Porque Mas você tem que querer Estar casado Porque se não Todo dia Tem alguma coisa Possivelmente bombástica Porque A neurose Causa essas bombas Na gente E pra gente Que tá lá Só escondendo Esperando Esperando Essa expectativa Ser suprida Aquilo vai virando Uma bola de neve Uma bola de neve E as vezes A coisa mais fútil E mais simples E mais neurótica Possível É o que detona E o homem fica lá Mas o que que eu fiz Eu sempre deixei O sapato ali Por que que ela disse Que queria terminar Comigo só porque O sapato tava aqui Sem entender E eu tô falando Homem porque Eu sou mulher Gente Mas a verdade É a mesma Pros dois lados Mas eu acho Que a primeira coisa Assim Mais Mais simples Que a gente tem Que entender É que Vamos lá De um jeito bem simples Mulher É x Homem y Entendeu Não dá pra homem Virar x Nem dá pra mulher Virar y São duas coisas Diferentes São duas pessoas Diferentes Ainda bem que são Deus fez pra ser diferente Mas não dá pra gente Achar que Vai virar uma coisa Só igual Homem nunca vai ser Igual a mulher Mulher nunca vai ser Igual a homem A cabeça é Completamente diferente O corpo é Completamente diferente A mente é Completamente diferente Isso Só falando De matéria De corpo De biológica De genética Sem falar Criação Valores Enfim E isso tudo Magicamente Um dia se junta Entendeu E aí tem que dar certo Não é fácil Eu acho que a gente Não pode dizer Que existe Um casamento perfeito É Por mais que pareça Não tem Tem um conhecido nosso Que ele costuma dizer Que é uma instituição Que foi feita pra falir Né Então se ela tá dando certo Se agarra E faz funcionar E outra coisa Olha Meninas e menino As pessoas Costumam achar Que simplesmente Terminar um Um relacionamento Resolve o problema Mas pra mim Isso é Dizer que A gente tenta resolver Um problema Criando o outro Ainda mais Quando se tem filhos No meio Porque Tu termina pra se ver Longe da pessoa Mas tu tem um filho Com essa pessoa Tu nunca vai se ver Longe da pessoa Não tá presa Com aquela pessoa Pro resto da vida Não é? É, com certeza Eu acho que O diálogo Como falaram aqui São especialistas Eu sou leigo Né, mas Você é o nosso Representante Mas Você é casado Você não é leigo Quando eu casei E eu lembro que A gente brigava Eu e minha esposa Brigavam muito Porque eu Eu era Meio Largadão Né? Se secava Eu jogava a toalha Molhada Em cima da cama E ela falava Obrigado Deixa eu ir E tal E sempre Eu fui Começando A me tocar Pô, eu tenho que mudar E fui mudando Fui Me adequando E me enquadrando Naquele padrão De vida ali Que muda tudo Assim como Com certeza Sua esposa Também teve que mudar E se adequar Com certeza Mas tem coisas Que dá pra si Gente, mas se a gente Pensasse assim Se a gente estivesse Numa república De estudantes A gente não estaria Vivendo em comunidade? Viver em comunidade Não parte do princípio De que eu tenho que Renunciar algumas coisas Tenho que me predispor A fazer outras Que eu não poderia O que eu acho que aí É o detalhe É a gotinha diferente É o tal do amor Que a gente coloca ali Se o outro me ama O outro tem que saber Essa coisa da empatia Que você falou Que eu digo até Que é um pouco Eu concordo Que você está falando Só que eu vou um pouquinho mais Se eu falo de inclusão Mas pensando assim O fato do amor Eu acho que complica Mais as relações Ele complica a expectativa Exatamente A expectativa É sempre muito alta Porque se eu estou Na república Meu colega não fez Eu estou com a expectativa aqui Eu já sabia Que ele não ia lavar o banheiro É tudo bem Aí ele chegou e não fez A minha frustração é só isso É Mas eu tenho a expectativa Aqui do meu marido Ele não lavou o banheiro Olha aqui Muito alta A minha decepção é só isso Eu não lavava a louça Eu tinha pânico de louça Mas hoje eu sou o cara Que lava a louça toda A louça é contigo Porque é o grau do afeto É o grau do afeto E hoje eu até gosto De lavar a louça Eu lavo rapidinho Mas aí a gente tem que entender Se você está casando Com um cara Que você já viu Que na casa dele Ele nunca chegou perto da cozinha Nunca lavou uma louça Nunca lava um banheiro Nunca passou uma roupa Que mágica você acha Mulher Que vai acontecer Que na hora que ele entrar Na casa casado com você Ele vai magicamente fazer isso Mas pra poder chegar também Ver se a senhora não concorda comigo Pra chegar a essa percepção De que eu tinha esses sinais Lá no namoro Demora Não, não demora não Vem rápido eu acho Só que eu preciso admitir A minha incapacidade De por conta da paixão De ter considerado esses sinais Aí agora eu vou ter que admitir Que eu tive esses sinais lá E mesmo assim eu fiz a escolha Não é simplesmente ele Tem esse desvio De função De caráter dentro de casa Eu vi esses sinais lá Não chega a ser desvio de função Não foi treinado Não foi ensinado Mas agora virou um desvio de função Pra mim É verdade Eu concordo que a gente não via Tem algumas pessoas Que não gostam muito Ficam nervosas Quando eu falo isso Mas é a pura verdade Paixão é o momento patológico Do ser humano Então não vem dizer Que você está vendo a pessoa Como ela é Mas sim como você gostaria Que ela fosse Já começa por aí E aí enfim Dependendo como rola Essa paixão Essa coisa de você admitir Essa coisa de você Eliminar expectativa É sempre uma coisa complicada O outro já se encaixou No meu sonho Então como é que eu vou desencaixar? Eu ainda acredito Que tem muitos sinais Ah deve ter Isso aí Porque Ainda mais se você Não faz essas relações Nessime hoje Que conhece hoje Que é casar amanhã Se você tem convívio Com a família Uma hora essa máscara cai E você observa Você pode não querer aceitar Achar que vai mudar Sim Ah ele me ama Quando a gente casar Ele vai me tratar diferente Da forma que ele trata a mãe dele Tem essas expectativas Você está casando Lá na frente Você viu que você casou Com um alcoólatra Qual o sinal que você teve? Ele sempre tinha a história Da saideira A queixa da mãe A queixa do pai A saideira A saideira Sabe aquela pessoa Que tem a dificuldade Sempre sair das festas Porque estava Isso daí já é um sinal De que isso vai dar Algum problema lá na frente Às vezes a gente só nota isso Muito lá na frente Ou só se deixa ver Se deixa ver Talvez isso Eu acho Eu concordo naquela Outra posição que ela deu Que vê Mas acredita Que tem essa capacidade Por conta do sentimento De que vai alterar A personalidade do outro Jugo desigual quase Eu não sei se a gente É muito otimista Ou se a gente quer controlar muito Eu fico na dúvida Meu pai disse o seguinte Que o casamento Quando você casa Com a pessoa certa É como você acertar Numa loteria Que hoje em dia É muito difícil Você Como você disse Que logo do início Você já vê Os sinais Como que trata a mãe Como que trata o pai Então eu acho que Quando você faz essa análise Quando está namorando Eu acho que Você tem já Uma visão do que vai ser Mais pra frente Agora o cara que chega assim Pô, estou apaixonada E vou meter o pé Não quero ouvir ninguém Vou casar E acabou Na verdade Essas pessoas que são muito rápidas Às vezes elas refletem Algum outro Coisa que ela já está querendo fugir Que ela já está descontente Em outra área da vida E ela acha que Isso vai resolver a vida dela Outro cuidado Até que eu vou ter Com essa minha fala Observar esses sinais Antes do casamento Eu também não estou dizendo Que observei Então estou fora Dependendo do que for Não é um alcoolismo Não é algo que me afronte Eu posso olhar ali E perceber Vou precisar gastar mais energia Nessa área No meu comportamento De resistência De renúncia Eu quero isso É a história do contrato De novo que a gente fala As pessoas Elas só querem Atingir Hoje então Está complicado Sabe como é que eu atendo? Querem atingir o objetivo de casar Sabe como eu atendo? Segura Então está bom A gente vai segurar E você vai Eu vou saber A Paula Todo mundo vai saber Como ela atende No próximo bloco Bebe uma água Mas volta Que ainda tem mais espaço feminino Voltamos com espaço feminino Se você ligou sua TV Agora estamos conversando hoje Sobre o respeito E os limites No casamento E aqui eu tenho O Paulo Emerick Que é psicóloga Tereza Amorim Psicóloga e diretora Do Instituto Carioca De Gestalt Terapia Na música Claudinho Maciel E a gente aprendeu a fazer Brigadeiro de limão siciliano Terminamos o último bloco Quase descobrindo Como é que a Tereza Atende Então por favor Vou tentar falar De uma maneira bem rápida Na verdade Quando um casal chega Ele espera Que sente no sofá E olhem para mim E comecem a fazer Queixo um do outro E eles ficam Completamente frustrados Nessa hora E começam a até rir Dependendo da situação Porque eu coloco o casal Um de frente para o outro Então a partir daquele momento Eles não vão falar comigo Eles vão falar um para o outro Então Vão falar em cima De todas as expectativas E aí claro Eu vou estar conduzindo isso Mas eu vou Em vez dele falar Da Maria Eu quero que você fale Para a Maria O que você sente O que você espera O filtro liga na hora E é interessante Que muitos casais Cergam e digam assim Ah mas a gente já faz isso Mentira Não faz nada Vocês ficam dentro de casa O telefone toca Entendeu O cachorro As crianças Enfim Tem um bando de estímulo Que impede o casal De ficar E ele fica comigo Dentro do Sete Terapêutico Durante 45, 50 minutos Sem interrupções Um para o outro E falar verdadeiramente Sobre os seus sentimentos E só de olhar Já é um tabu danado É Já é uma coisa assim É uma coisa difícil Mas é muito linda É muito linda E tem que existir Porque quando a gente não olha A gente está de frente Para o médico Não está olhando Cara a gente vai Jogar insultos Que a gente Então desde coisas Desde coisas Até de declarações de amor Então eu digo assim O que você quer dizer para a Maria Você quer dizer para a Maria Então O que eu sinto por você hoje Maria é Né Então amor O que eu mais gosto de você Então na verdade A ideia é se trabalhar Um pouco as expectativas E resgatar o amor Que foi perdido Né Agora a princípio É difícil mesmo Né Ficar um na frente do outro E agora O que a gente faz Doutora Para tirar alguma coisa Querendo me olhar Doutora O que que eu faço Eu vou pedir para você Virar para o outro Né Muito bacana A gente tem atividade de clínica Que coloca na frente do espelho A pessoa sozinha Ela não consegue se encarar Quanto mais encarar o outro Que aquele momento Está sendo o afeto Da desgraça dela Né Porque ela Para chegar na terapia É isso Mas eu posso garantir Que funciona De uma maneira linda Basta saber Tem que saber Conduzir isso Bem Né Mas assim Eu amo Esse tipo de atendimento Eu acho legal A gente pensar A gente falou muito Sobre expectativas O que um espera do outro E sobre como a gente Não pode Se ligar só nisso Mas ao mesmo tempo A gente não pode Também deixar As coisas rolarem E não esperar nada Não ter nenhum tipo De iniciativa No casamento Né Então como é que a gente Diferencia O que é expectativa Para o que é iniciativa Aí vai a história do nós É ali que tem ser No nós Porque eu acho Quando a gente Talvez a gente Esteja falando Tantas coisas Aqui Quando você falou De limite Né Quer dizer Tem que entender Que o fato De eu te amar Isso não quer dizer Que você tenha Direito De ter Todas as minhas senhas De ter acesso A tudo a mim Né Eu tenho uma parte Minha Uma grande parte Minha Que eu Doei Que eu divido Que somos nós Mas existe uma parte Que é minha Que é a minha identidade Isso não pode ser perdida Né Porque amanhã Eu me separo Amanhã eu fico viúva Como é que eu fico? Eu perco a minha identidade Quanto ser humano Isso não pode acontecer a ninguém Aí cai naquela história Do contrato Também Né Qual é a demanda Do outro Quando ele quis Se relacionar comigo Se a demanda Do outro Talvez seja Eu sou muito Ela falou de senhas Num todo Né Mas eu tenho Por exemplo Em consultório Aquela questão de Ele não confia em mim Ele tem uma vida Que eu não sei Porque eu Ele tem todo acesso A minhas coisas E a dele Eu não tenho E aí a gente sabe Que hoje As redes sociais É realmente Um ponto de vulnerabilidade Na família Eu acho que se o relacionamento Tá bom E a confiança tá boa É a história do contrato Você não precisa O que a gente vai fazer com esse contrato Ah, renova o contrato de novo Porque ela vai ficar ausente Ou ele vai ficar ausente Ah, ela tá insegura Porque agora eu tenho uma vida aqui Que ela não tá participando Renova esse contrato de novo É porque a gente tem uma ideia De que vida é algo cristalizado É Né A vida é movimento o tempo todo E as coisas vão estar mudando E é engraçado a gente estar falando Com esse tema Porque chegou esse tema Pra mim ali no camarim Eu falei O respeito e os limites Entre o casamento Cara, o que que eu vou falar Não porque eu sou Nada especial Mas porque O que funciona pra mim Não é o que funciona pra Paula Não é o que funciona pra Tereza Não é o que funciona pra ele Então Não existe Faz isso Que tem 100% de chance De dar certo E olha que coisa bacana Que funciona pra você hoje Não quer dizer que vai funcionar Pra você daqui a 5 anos Entendeu? Hoje você não tem essa demanda Daqui a 5 anos Entrou dois filhos Ele foi estudar fora Por isso que o atendimento Nesse casal Só pra fechar aqui Claro Não sou eu que determino O que é melhor pra esse casal Né Eu acho que terapeuta Tem que ter esse lugar Eu entro nesse casal Eu sou invadido Eu invado esse espaço Sou contratada como profissional Mas na verdade O que eu dou pra eles É ferramentas Pra eles se organizarem Não é pra te fazer o dever de casa por eles Tem que ensinar eles a fazer A minha pergunta sempre a eles É assim O que vocês querem fazer diante disso? O que vocês querem fazer com a relação de vocês? Então assim É muito bonito Quando a gente consegue conduzir isso E por mais que tenham dificuldade Desse casal Mas é eles Porque eu não vou estar com eles não Eu acho até que tem momentos Que eles querem me levar pra casa deles Mas assim Não vou E não dá né Porque se você ensinar Eles a fazer o dever de casa Quando eles chegarem em casa Pra fazer E agora? O que eu faço com essa pessoa? Eu ainda tenho que ligar pra doutora Doutora O que eu faço? Eu acho que ela deve ter o mesmo Agora vamos usar um pouquinho de Freud O mesmo gozo Na Lacan Que falava muito isso O mesmo gozo que eu Porque quando a gente tem esse gozo Essa realização É quando eles começam a dar conta Não é Não some os problemas Lembram dessas estratégias Dessas intervenções E manualizam E atuam nelas sozinhas Mas isso é o que? Já é a iniciativa É Porque a gente não tem Não é só aquela expectativa Mas se a gente quer fazer certo A gente sabe que tem uma coisa Mesmo que a gente não goste tanto Mas que a gente sabe Que o esposo gosta Eu não gosto daquele futebol Poxa, mas se faz bem pra ele O que que custa dizer? Vai lá, hoje eu cuido das crianças Ou um homem dizer Não, vai lá no shopping com a tua amiga Deixa o Júnior comigo, né? Deixa eu fazer uma parênteses Aqui com vocês Eu quero mandar um recado Pra você que está em casa A Boas Novas Esse ano Que completamos 24 anos no ar Fez uma parceria com a Oink Filmes Que é a criadora Do Três Palavrinhas E fez o primeiro Musical Team Cristão do Brasil Esse é o Croz E eu posso dizer com propriedade Porque isso aqui Toca todo dia O dia inteiro Na minha casa Que isso aqui É a Bíblia cantada E quem tem me acompanhado Aqui no Espaço Feminino Todo o programa Eu tenho mostrado pra vocês Um pedacinho Hoje nós vamos ouvir A faixa 7 Que conta Isaías 4110 Roda aí Cara, que frio na barriga O festival é amanhã Mas a gente já ensaiou Tanto essa semana Que os meus dedos Tocam sozinho essa música Eu tô preocupado É com essa galera Que o DJ hipnotizou A gente não pode esquecer Que o mais importante Talvez não seja Ganhar o festival Mas fazer a diferença Na vida dessa galera aí Não foi pra isso Que criamos a bando É verdade, Juba Eu tava me esquecendo disso Eu sei exatamente O que você está falando Acabei de passar por isso Olha, olha, olha Se não são meus concorrentes Do Caca Crass A gente já descobriu Seu plano, DJ Pode ter certeza Que não vai ser assim tão fácil Bom, até agora Até que tá bem fácil Não é, Caquinho? Como você sabe o meu nome? Escuta aqui, cara Acho que tá na hora De você dar uma voltinha Tá não? E você? Vai fazer o que, grandão? Vai deixar o papai do céu triste? Não Acho que vou deixar ele bem feliz Até... O que? Me solta! Me solta! Eu amo você, amigão Jesus te ama mais ainda Que pena Ele não aguentou nem mais um pouquinho Do abração do Juba Não sabia que tinha alguém Que resistisse a esse abraço Viu, galera? A gente acabou de ver O que vai vencer a música dele O amor irresistível É verdade, Juba A gente tem que estar com o coração No lugar certo E Deus vai fazer tudo O que tem que ser feito Com toda certeza Não temos nada Nada o que temer Ei! Lembrei daquela música Que a gente gravou ano passado Saca aí! Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei Eu o segurarei Minha mão Direita vitoriosa Ah lá, ah, oh, oh Cultural... Tem que ser feito Nós já Três, ó, oh... Pois estás e eu Lá, bats... Ums... Pois estás e eu Lá, bats... Jisso,ris... Um... T ces, ó... T that... T es... Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei Eu o segurarei em minha mão Direita vitória Direita vitória Gente, eu sou suspeita para falar do Cross E essa faixa então, porque é minha favorita Já me arrepiei, eu canto todas São 10 faixas, 42 minutos de animação Não é só música aleatória É uma história toda Estou passando só de pedacinhos Senão ia ser um programa inteiro só do Cross Mas se você que é mãe, vó, tia Tem alguém aí perto e se interessou pelo Cross Eu pessoalmente recomendo lá em casa Minha filha com 4 anos já fala tudinho de cabo a rabo Mas é fácil Youtube.com.br Tem também esse telefone Código 31 32182550 Ou vendas Arroba Onimusic.com.br Fica a dica aí de uma mãe E do espaço feminino Muito legal, gente Se vocês tiverem a chance de dar uma olhada Eu recomendo mesmo Voltando, de novo O respeito e os limites do casamento Eu acho que estamos no final já do terceiro bloco Então a gente tem que começar Não só a falar do problema E começar a falar de algumas dicas De algumas coisas que a gente possa fazer Práticas para ajudar, né? Porque não basta só a gente falar de problema E isso, o casamento é problemática Focar nos problemas O que então a gente pode fazer? Se tem algum segredo ou dica Para tentar melhorar aí a situação Bom, eu acho que não dá para todo mundo pensar em fazer terapia, obviamente Mas eu acho que dá para pensar na possibilidade De sentar com o outro E dizer assim Olha, talvez eu nunca tenha te falado Que em alguns momentos eu esperei isso e isso de você Às vezes até isso é difícil de falar É, mas uma coisa às vezes simples Que você pode se capacitar e dizer assim E o fato de você não ter feito Me soou como se você não me amasse Possivelmente você vai ouvir do outro Mas eu nem sabia disso Eu te amo e não deixei de te amar Mas assim Eu tenho certeza que o outro vai entender Então eu estou falando de uma coisa muito simples Que pode estar incluída no dia a dia Comece a se comunicar A se capacitar a falar Para o outro E essa coisa de expectativa Eu acho que vale para todas as relações Eu acho que elas são sempre mais engessadas Mais delicadas para uma relação afetiva Mas é possível se falar para o outro É preciso falar Às vezes existem relações Você falou aí relações Você estava falando do seu pai Relações longas 50 anos, 60 anos Mas às vezes elas também são lotadas de ressentimento As pessoas às vezes elas continuam juntas Mas elas continuam muito ressentidas Com coisas do casamento Porque quando se junta Sempre se espera que o outro corresponda Às expectativas Eu acho que a dica que eu deixo é essa Legal A gente vai para o break E já já a gente volta Com a dica da Paula Oh meu Deus E eu vou deixar uma pergunta Para você que está em casa Antes da gente sair para o break E para elas também Vem cá Alguma de vocês aqui Casou com um vidente? Depois eu volto Para dar a resposta para isso Segura aí Que já já tem mais espaço feminino Voltamos aqui da cozinha Para fazer a última parte aí Rapidinho do brigadeiro Isso O espaço é teu Então aqui nós já conseguimos o ponto Atingimos o ponto do brigadeiro Tá? Ele já saiu todo da panela Agora a gente despeja Num prato E deixa esfriar O que vai ficar? Ele chegou bastante Está um ponto excelente Olha gente E realmente dá para notar Que cremoso ele está Tá Hum Tá Isso Deixa eu Essa receita Ela rende Aproximadamente 25 Uau Legal Aí E aqui eu trouxe o brigadeiro pronto Esse Esse Que ele já está Já é todo estabilizado E aqui é só a gente enrolar E o brigadeiro siciliano Ele combina muito Com o suspiro O limão né Combina muito com o suspiro Ah verdade Então aqui a gente enrola Com bolinhas E passa E passa no suspiro quebrado Ai E fica isso que vocês estão vendo Aí E fica essa maravilha Enquanto você vê Ela enrolando Eu tenho que terminar o programa Então eu vou responder Se você não casou com um vidente Você não pode esperar Que ele saiba o que você quer Então você casou com um homem Você casou com uma mulher Igual você Se você não sabe o que o cara está pensando Não espere isso do homem É Paula Minha dica é Vá atrás do seu casamento Com toda a tua força Como você vai em todos os outros âmbitos Da sua vida né Se esmere Se comprometa Haja com excelência Se esforce Hoje tem Google pra tudo né Então você dá uma gulgada Hoje Falar Não sei cozinhar Ah Não deu uma gulgada É só dar uma gulgada Casamento tem livro Tem tudo né Meninas Muito obrigada Menino Muito obrigada A gente termina o espaço feminino aqui Com música Invista no seu casamento Vale a pena A música Tu és fiel Do CD Clássicos do Evangelho Tu és fiel Senhor Meu Pai celeste Pelo poder aos teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênção sem fim